Dentro da DPMA, quais foram, quais são geralmente as maiores denúncias? O que você recebe ali como casos mais comuns de denúncia? A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, ela tem uma atuação vasta. Então ela atua desde o combate a organizações criminosas que fazem desmatamento, loteamento irregular, poluição. Legenda por Sônia Ruberti